Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como sempre, né? Eu sempre tô perguntando porque nessa pandemia nunca faço pra ninguém, né? Eu espero que todos estejam muito bem, que Deus esteja sempre nos abençoando, né? Porque a gente passa por tudo isso e a gente está bem, graças a Deus. Então, eu vou aqui começar novamente com os agradecimentos, citando pessoas que sempre deixam comentário. Quando vocês deixarem o comentário, não esqueça de deixar de onde é, tá? Porque alguns eu sei de onde são, porque desde o início que me seguem e colocaram de qual é a cidade, tá? Mas outros eu não sei, então me perdoe se eu não sei qual é a cidade de vocês, tá bom? Então, eu fiz uma colinha aqui pra não esquecer. Eu vou fazer alguns blocos de agradecimento, tá? Esse é o primeiro. Então, eu agradeço a Silvia Castro, que ela é do Recife. Muito obrigada, Silvia, por você estar sempre me seguindo, deixando comentário, tá? E isso é muito gratificante. Edjane Santos, que é do Recife. Muito obrigada, Edjane. Jamile Albano, daqui de São Paulo. Muito obrigada. Liviane Santos, também de São Paulo. Muito obrigada, Liviane, pelos seus comentários. Eu adoro os seus comentários. É Lidiane Miranda. Lidiane Miranda, muito obrigada pelo carinho, ok? E eu agradeço de montão. Débora Previde. Débora, você é um amor. Também é de São Paulo. A Lidiane também é de São Paulo, tá? E muito obrigada. É Mirian Nunes. Muito obrigada, Mirian, também aqui de São Paulo. Claudete Matos. Muito obrigada, Claudete, pelo carinho, tá? É também de São Paulo. Regina Maria. Muito obrigada, Regina. Você é de Recife, né? Vera Lúcia. Vera Lúcia. Muito obrigada, tá? Você não deixou a cidade, mas muito obrigada pelo carinho. Você e seus comentários são maravilhosos. Andréia Santos. Muito obrigada, Andréia, pelo carinho, também do Recife. Juracy Alves. Muito obrigada pelo carinho, Juracy, de Brasília. Tá? Então, eu comecei com esse bloco. Tá? E vai... Nos próximos blocos de cada vídeo, eu vou estar citando mais algumas pessoas, porque são muitos comentários. Muito mesmo. E eu amo esses comentários de vocês. Beijo. E hoje, eu queria estar trazendo pra vocês uma receita de salada de berinjela. Quem conhece minha salada de berinjela, pediu pra eu fazer esse vídeo ensinando como é que é, como é que eu faço a minha salada de berinjela. Então, eu hoje trouxe essa salada de berinjela pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Quem não é inscrito, quem é novo no meu canal, já se inscreve, compartilha esse vídeo, deixe o seu like, tá? E, se possível, deixe um comentário em qual é a cidade que você está falando. Obrigado. E vamos ver como é essa salada de berinjela. Vou fazer essa salada de berinjela pra vocês. Eu tive alguns pedidos, né? Pra quem conhece já a minha salada de berinjela, me pediu pra eu fazer aqui no canal. Então, olha só, eu tenho aqui, né, a azeitona. Quem puder colocar a azeitona preta, coloca a azeitona preta, tá? Mas eu não tinha a azeitona preta, então vou usar a azeitona verde mesmo. Tenho aqui o sal, tá? Uma colherzinha de café, tá? Eu uso sal rosa, mas pode ser qualquer sal. Aqui eu tenho um pouquinho de tempero baiano, que é bem pouquinho mesmo, gente. Uma colherzinha de café. Tenho aqui também ervas finas, mas você pode colocar orégano se você tiver. Aqui eu já tenho o alho amassado, né? Um dentinho de alho, um dente médio. Aqui eu tenho vinagre. Eu estou aqui com 150 ml, mas eu acho que eu vou usar mais. Então eu deixei aqui o meu vinagre. E aqui o azeite, tá? Azeite a gente usa bastante. O segredo dessa salada de berinjela é o vinagre e bastante azeite, tá? Usa um azeite de boa qualidade, porque dá toda aquela diferença. Eu tenho aqui, eu já adiantei aqui, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho e meio pimentão verde. Porque você sabe que o pimentão verde, ele é indigesto, então não é bom colocar bastante pimentão verde. Então usa bastante o vermelho e o amarelo, tá? Eu usei aqui um pimentão médio. Um pimentão médio amarelo e um pimentão médio vermelho. E meio pimentão verde. Tenho aqui a cebola, que ainda não cortei, vou deixar pra cortar agora pra vocês verem. Tenho aqui uma berinjela grande, tá? Mas vocês podem usar, pra essa receita, pode usar duas berinjelas média ou pequena. Essa aqui ela é bem grande, como aqui em casa são poucas pessoas, então eu peguei essa grande mesmo. Mas você pode utilizar duas menores, duas médias ou duas pequenas. Mas não tão pequena, né? É tamanho médio. Ok? Então agora a gente vai cortar elas e vocês vão ver como é que eu faço todo o preparo. Vamos ver? Eu cortei, né, aqui a cebola, tá? Eu cortei ela dessa forma aqui, ó. Ela em comprido, tá? Aí aqui eu venho e faço essas tirinhas aqui, ó. Tá, ó. Eu cortei toda ela assim, porque depois... Eu gosto de deixar, gente, pedaços grandes, sabe? Porque é legal depois, quando você for comer, você sentir também, né? Essa pegada assim de cebolas grande, tá? Então eu vou colocar aqui nesse recipiente. Vou cortar essa... É bastante cebola, tá? Cebola você pode colocar uma cebola grande, tamanho grande. Ou duas médias também. E essa salada de berinjela, ela fica maravilhosa de um dia pro outro. Ela fica mais apurada, né? Então ela é muito saborosa. Quanto mais você deixar na geladeira, quanto mais tempo, mais ela fica saborosa. Tá, pra você comer essa salada de berinjela, gente, com um pãozinho italiano. Ou com uma torradinha, é maravilhoso. Ó, tá? Então aqui eu vou deixar aqui de reserva. A berinjela eu vou cortar da mesma forma. Vou cortar dessa assim. Ela na vertical. E aqui eu corto ela dessa forma aqui também. Igual eu cortei a cebola, ó. E eu gosto de cortar ela fininha, tá? Porque depois que ela fica pronta, você sente ela... Consegue sentir mais o sabor dela. Eu gosto bastante. Tem gente que faz de quadradinho, mas eu não gosto de quadradinho. Eu gosto de cortar ela assim, lâmina, ó. Tá aí? Fininha. Eu vou cortar ela aqui. Eu vou cortar ela toda e trago pra vocês verem, tá bom? Ó, já tô terminando aqui de cortar toda ela. Aí vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Porque você sabe que a berinjela, ela tem uma... Ela tem uma cor escura, né? Se você coloca de molho, você percebe que ela tem uma parte bem escura, tá? Então o que é que eu faço? Eu deixo por meia horinha, tá? Ela na água. Então eu pego assim, ó. Deixo tudo aqui nesse recipiente. Ó, aqui, tá? Coloco água. Deixa eu colocar aqui. Até cobrir ela. Minha mão está... Você sabe que mão de dona de casa sempre é limpa, né? Aqui, ó. Deixei aqui, tá? Agora eu pego... Deixo aqui reservado. Vou pegar uma colher de sal. Uma colherzinha de sal, ó. Vou colocar aqui. Só pra ela pegar um pouquinho de sal. E sair toda essa cor escura. E vou mostrar pra vocês daqui a meia hora o que é que vai acontecer com essas berinjelas, tá bom? Vou deixar aqui de molho. E deixa aí por meia hora. Ó, gente. Como ela já tá murchando, tá vendo? Ó, ó. Ela já está murchando, né? Então agora, como ela diminuiu já de volume, tá? Você vê que ela já diminuiu os três dedos. Aí agora eu vou colocar os outros ingredientes, tá bom? Então aqui eu vou colocar... Deixa eu dar mais uma mexidinha. Vou colocar mais um pouco de azeite. Colocar mais ou menos... Umas quatro colheres novamente de azeite, tá? Gente, não tenha dó do azeite, tá? Pode colocar sem medo. Aí vou colocar agora... A cebola. Vou colocar aqui a cebola. Vou colocar os pimentões. Vou dar mais uma mexidinha. Gente, isso aqui é dos deuses. Vocês vão ver que saboroso que é. Façam que vocês vão adorar. Bem, agora eu venho com... Com as ervas, né? Vou colocar aqui... Vou colocar aqui a colherzinha de tempero baiano. Se você não gosta de tempero baiano, pode colocar cominho, tá? Com pimenta do reino. Colocar aqui as ervas finas. Pode ser orégano, como eu falei pra vocês. Deixa eu dar uma mexidinha. Isso tudo aqui vai murchar, gente. Agora, vou colocar o vinagre. Eu vou colocar os 150 ml. Mas, se vocês verem que há necessidade, vocês colocam um pouco mais, tá? Mexe novamente. Vocês pensam que é bastante... Não é bastante não, tá, gente? Opa! Já tô fazendo meleca aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Já sujei meu fogão, já. Sem problema nenhum. Cozinha assim mesmo. Vou colocar aqui... Com o alho, né? Um dentinho de alho amassado. Aqui. E vou colocar... O sal é a gosto, tá, gente? Eu vou colocar... Aqui, ó. Uma colherzinha... Tá vendo? De café. Aquela bem pequenininha, tá? Vou colocar mais um pouco. Uma e meia. Colherzinha de café. A... A... Azeitona, eu deixo pra colocar quando ela já está no ponto. Pronto. Pronto. Agora eu vou... Aqui está mexendo sempre. E... Esperar... Que ela... Muxe e cozinhe... Né? Essa... A cebola... E os pimentões. Ok? Agora eu vou... Aguardar aqui. E já mostro pra vocês... O final dela. Vou mexendo. Sempre vou estar mexendo, tá, gente? Eu abafo, tá? Deixo aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu venho e mexo de novo, tá bom? E assim você vai. Depois a gente vai ver como é que está a quantidade de azeite. Ok? Tá vendo? Ele já está. Já está bom. Tá? Já está todo prontinho. Tá? Eu vou... Aqui agora... Colocar... As azeitonas. Coloquei as azeitonas. Mexe tudo. Ok? Mexe tudo aqui. Estou com a mão só. Sou eu mesma que estou filmando. Né? Então, ó. Pronto. Agora... É só você... Desligar. E... Colocar numa bela tigela. Né? Numa... Uma vasilha bem linda. E levar pra mesa. Gente, isso aqui você come ele gelado, tá? Você deixa esfriar. E você pode pôr na geladeira. Que você passa a semana toda comendo dele. Quanto mais você deixa ela na geladeira, mais saborosa ela fica. Porque ela vai apurando mais e vai ficando uma delícia. Aí você come aquela fominha, sabe? Que dá assim... De madrugada, depois da janta, dá lá pras 10, 11 horas que dá aquela fominha. Pega uma torradinha, coloca um pouco dessa salada. Hum... Muito bom. Tá? Eu gosto de comer também junto com a refeição, que é muito boa. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Já vou mostrar pra vocês. Pessoal, está pronto. Olha, coloquei aqui nessa travessa, tá? Mas depois eu vou colocar numa tapué, que tem a tampa, pra colocar na geladeira. Pessoal, eu queria só falar pra vocês o seguinte. Pra não dar uma quantidade mais precisa, eu uso esse medidor. Tá vendo que é de uma xícara de... De... Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. 240 ml. Vê se vocês enxergam. Deixa eu ver. 240 ml. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Tá vendo? 240. Eu coloquei de vinagre a metade dele. Então, é 120. Tá bom? 120. E de azeite, eu usei ela cheia, quase cheia. Então, um 200 ml, mais ou menos. Tá bom? Só pra dar essa medida mais precisa. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha. Se inscreve, tá bom? E compartilha esse vídeo. Eu agradeço de montão todos vocês que deixam os comentários. Beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima.